Pedreiras Feliz O terceiro prêmio de um mil reais A ganhadora foi a Carla Caroline Machado Carvalho Da segunda Travessa Otávio Passos Bairro Goiabal em Pedreiras O quarto prêmio também de um mil reais A ganhadora foi ela Francisca Valdemir Freitas Santos Da rua Santo Antônio dos Oliveiras Em Trizidela do Vale Bom pessoal, nesse momento nós vamos fazer a entrega Da moto Honda B Sorteada pelo Pedreiras Feliz Olha só essa linda moto completa Os ganhadores aqui estão Bom, na verdade a Maria Eduarda Essa jovem que está aqui no meio Ao seu lado a sua mamãe, a Cláudia Vamos conversar com ela e também com O Márcio Lopes de Brito Do povoado Açude Velho Município de Trizidela do Vale Vamos conversar então com a dona Cláudia A mamãe da Maria Eduarda Bom, a senhora reside na Otávio Passos A senhora estava acompanhando o sorteio Como ficou sabendo que tinha sido Uma das ganhadoras então da moto A sua filha na verdade Não, eu não estava acompanhando não Eu estava fazendo meus afazeres de casa né Aí a minha outra filha Que é a irmã dela aqui Me chamou e falou que a amiga delas Tinha ligado E falado Olha, eu acho que a sua irmã ganhou a moto Porque a mãe dela também compra né Cartela também joga Aí comentou Falou que achava que a Eduarda tinha ganhado Essa cartela que a Maria Eduarda foi contemplada Quem foi que comprou e botou no nome dela Foi o padrasto dela Seu esposo comprou a cartela Isso Sempre compra É, não Na verdade foi a primeira vez que ele comprou Sortuda ela então Qual o recado que a senhora quer deixar agora Para quem está nos assistindo Ai, que as pessoas acreditem mais, sabe Porque na verdade a pessoa A senhora está vendo a comprovação Que o Pedreiras Feliz é sério Quem ganha recebe Recebe sim A gente tem pessoas que não acreditam Mas na verdade está aí a prova Aí está o recado Aí o recado A prova está aqui Realmente ela ganhou Fala então com o Márcio Bom, o Márcio ficou sabendo como que havia sido contemplado Bom, eu estava ouvindo pelo rádio E eu mesmo Acompanhando pelo rádio Quantas cartelas você comprou? Eu comprei duas Tem o costume de comprar cartelas de Pedreiras Feliz? Desde quando voltou Eu não teve nenhum final de semana que eu não comprei Bom, e aqui o prêmio dividido Mas já resolvido Já conversou então com a dona Cláudia A mãe da Maria Eduarda Você vai ficar com a moto? Vou comprar a parte dele Aí depois eu vou caçar a venda para ela Comprou Agora já tudo acertado aqui, dona Cláudia? Tudo acertado Tudo ok Ele comprou a parte de você? Comprou Então, parabéns aos ganhadores E continue comprando cartelas do Pedreiras Feliz Continua cliente do Pedreiras Feliz? Se Deus quiser não vou parar tão cedo, né? Quando tiver a gente tem que comprar e ter fé Que a sorte aparece um dia O pessoal do Açú de Velha e região ali já está sabendo Comprar cartelas do Pedreiras Feliz Porque quem ganha recebe É isso aí Recebe ou não recebe? Recebe sim Comprei a minha, corre, compra a sua Pedreiras é de confiança Todo mundo diz nas ruas Seja mais um sorteado